Olá meus amores, sejam todos bem-vindos a casinha da Sinha, quem não é inscrito, te convido se inscrever e você que é inscrito, seja bem-vindo, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês então povo abençoado por Deus, hoje a gente vamos fazer uma carne de sol, gente do céu ou carne seca, tem muita gente que conhece como carne seca, outras conhecem como carne de sol lá no nordeste é carne de sol, resolvi trazer essa dica para vocês de como vocês fazerem a carne seca ou carne de sol na casa de vocês, gente, olha aí que dica maravilhosa vamos aprender a fazer meus amores, essa carne seca, caseira, que fica tudo de bom vamos lá meus amores, vamos que vamos gente, aqui está minha carne, aqui meus amores eu tenho 4 quilos de carne, paleta aí esse daqui, ó, comprei essa daqui da Furboi eu tenho dois pedaços, eu separei, né, eu lavei um pouquinho só para tirar um pouquinho do sangue e vou tirar um pouquinho dessa peia, eu não vou tirar a gordurinha, porque a gordurinha ela vai dar todo um sabor quando a gente estiver fazendo a nossa carne seca, né, ela fica muito saborosa então eu vou tirar só um pouquinho dessa pele aqui, gente, ó, esse excesso e vou passar para essa minha outra bacia aqui vou colocar aqui, essa vasilhinha aqui, eu peguei para colocar as peles, algumas gordurinhas que eu for tirando da carne e aqui está o meu sal grosso, eu vou deixar ela de molho, gente, essa carne ela vai ficar no sal grosso mais ou menos 3 dias uma carne muito bonita agora, meus amores, eu vou tirar um pouquinho da pele e vou dar uns cortes no meio da carne para o sal poder entrar e essa carne seca fica tudo de bom, gente, para você fazer em casa porque carne de sol, carne de seca, né, tem gente que chama carne de sol, outros chamam carne seca ela é muito cara então faz aí a tua carne seca, que vai dar tudo certo e vai ficar maravilhoso o que demora um pouquinho é os dias, porque a gente vai ficar trocando o sal, né então hoje, hoje é o que? Hoje é quarta-feira, gente eu vou começar a fazer essa carne hoje, quarta-feira então vamos lá, vamos começar o nosso processo da nossa carne seca olha aqui, gente, já cortei a carne, ó dei uns cortes nela aqui, uns talhos que é para o sal entrar, na outra também aqui eu tenho 4 kg de carne, gente, de paleta tá muito bonita essa paleta agora eu vou usar o meu sal grosso e vou colocar em cima da minha carne essa carne, gente, com batata com aquela batata doce com cuscu e amarelo com arroz e um feijão fica muito gostoso, gente, essa carne ela fritinha, cebolada tudo de bom se você não tiver sal grosso, gente, você pode usar aquele sal normal, tá bom? já usei aquele sal normal e ficou bom também agora eu vou virar a minha carne ó, deu um corte aqui também, de corte dos dois lados tá bastante sal colocar sal aqui dentro das aberturas maravilhoso essa carne e fazendo em casa ela fica bem baratinha aí pra você vai pagar caro pra quê, né? olha aí, gente agora eu vou colocar aqui mais um pouquinho vou virar ela e vou colocar mais esqueci de cortar aqui, gente deixa eu furar assim pra o sal entrar que eu esqueci de furar esse lado só furei só cortei o outro mas aí, ó dá tudo certo também aí, ó agora eu vou colocar aqui vou puxar pra cá um pouquinho vou colocar mais um pouquinho de sal olha só, gente como é que ela fica toda a cobertinha de sal tá vendo? agora eu vou cobrir ela e vou colocar na geladeira amanhã eu vou tirar ela da geladeira aí vou tirar um pouco do excesso desse sal né? e vou colocar mais um pouquinho porque ela vai escorrer água, gente ela vai começar a entrar naquele processo de maturação, né? se eu não esteja enganada eu acho que é isso ela entra no processo de maturação aí ela vai começar a soltar água olha aqui a nossa carne, gente agora eu vou cobrir ela e vou levar ela pra geladeira tá bom, meus amores? vamos lá amanhã eu volto pra mostrar pra vocês como que tá essa carne então, gente do jeito que eu tirei a carne da geladeira ela está, gente só coloquei aqui em cima dessa bancada pra mostrar pra vocês olha só, gente olha a cor dela tá vendo? só passou um dia na geladeira com sal coloquei ontem, né? o sal aí deixei ela aqui olha só a quantidade, gente de água que a carne soltou mas ela já está começando a ficar com aspecto de carne seca tá vendo? agora, meus amores eu vou tirar essa água e vou colocar mais sal grosso na minha carne olha aqui, gente olha só a carne como ela tá, gente já tá com aspecto de carne seca gente do céu mas tá ficando já bonita olha aí então, meus amores vamos colocar já tirei, né? todo o líquido que ela tinha juntado aqui na vasilha olha aqui, gente a outra agora vamos colocar mais sal e eu vou colocar nessa vasilha, gente mas eu tô olhando aqui, gente eu tô achando que não é necessário, não eu sujei outro outro pote, não entendeu? outra bacia, não eu acho que nessa daqui dá certo então, vamos lá então, gente já peguei o sal grosso né? peguei o sal grosso agora vou passar em toda a minha carne mais uma vez né? no segundo dia isso vai levar mais ou menos, gente uma semana aí tem que ter paciência né? pra fazer a sua carne seca mas depois você não vai se arrepender porque ela fica tudo de bom entendeu, gente? aí, ó olha só vamos colocar aqui mais essa carninha seca aqui, meus amores ela com a cebolada com cebola com a tomatezinha bem refogada gente do céu fica de lamber os dedos tem que ser com a mão mesmo tá, gente? com carinho vai amacinhando passando sal grosso na carne colocando assim nas aberturas eu vou ter que mexer de todo jeito eu vou ter que sujar essa, gente por conta que não vai caber aqui pra eu poder salgar as duas junto então, ó vamos lá já não vejo a hora de degustar essa carne, gente tô com vontade de comer ela sabe com o que? com batata doce essa carne aqui seca com batata doce gente é tudo de bom é maravilhoso e além do mais, né? batata doce nunca sai da moda batata doce é batata doce, né? então, meus amores olha aí, ó coloquei mais sal tem aqui nas brechinhas vai usar mais ou menos um quilo de sal, gente porque esse aqui não tinha um quilo de sal tinha meio quilo mas eu acredito que vai dar pra colocar aqui em cima todinho, gente então, ó agora eu vou colocar a minha carne aqui de novo né? pensei que não ia sujar a outra vasilha mas essa gordurinha aqui é o que vai dar todo o sabor a minha carne seca agora eu vou colocar na geladeira de novo, gente e amanhã eu volto com vocês pra gente ver como é que tá indo o procedimento da nossa carne seca tá bom? vou tampar, ó vou tampar, ó e vou levar pra minha geladeira gente, não é pro freezer é pra geladeira, tá? fica na parte alta porque a minha geladeira o congelador ela é embaixo aí eu coloco na parte de cima então vamos lá bom, gente hoje é sexta-feira vamos ver como está a nossa carne olha só, gente como é que tá a nossa carne já juntou aqui, ó um pouquinho de água tá vendo? vou jogar fora essa água e vamos colocar mais sal minhas mãos estão limpas tá, gente? deixa eu pegar aqui, ó olha só como é que ela tá ficando linda gente do céu agora, meus amores eu vou trocar essa água trocar não aliás vou jogar essa água e volto pra gente colocar mais sal na nossa carne vamos lá bom, gente já tirei toda toda a água, né toda aquela salmoura da minha carne agora, meus amores tive que comprar um quilo de sal, gente é o suficiente pra gente colocar aqui na nossa carne seca minhas mãos estão limpas agora vou colocar mais um pouquinho de sal olha aí, ó essa carne tem que ficar bem sequinha gente, ó vai ficar tudo de bom olha só vou colocar do outro lado também coloca aqui dentro das brechinhas você que não é inscrito, gente se inscreve faz parte dessa família tá bom faz parte dessa família da casinha da sinha gente obrigada aí pelo joinha obrigado pelas palavras de carinho tá bom que vocês deixaram aí pra mim muito obrigado que Deus venha abençoar cada um de vocês olha aí, gente agora eu vou colocar nessa vasilha peguei um pote maior, né pra colocar essa carne esse pote aqui é mais alto aí, ó colocando aqui mais sal vou virar, né vou colocar mais um pouquinho dá tudo certo pronto agora eu vou colocar aqui, gente, ó vou colocar esse salzinho aqui por cima cada vez mais tá diminuindo a quantidade de líquido que a carne tá tá soltando isso é bom é sinal que ela já está quase pronta tá bom, meus amores então, ó olha aqui olha só a nossa carne gente agora eu vou deixar essa vasilha aqui pra lavar olha aí, gente que lindeza essa nossa carne seca show de bola, gente agora, gente eu vou cobrir, né vou cobrir aqui a minha carne seca vou botar na geladeira de novo amanhã eu volto com vocês pra gente finalizar essa carne seca tá bom que eu acho que amanhã gente ela já tá boa já, né já fez três dias né fechar os quatro dias e amanhã a gente só faz finalizar esse vídeo tá bom, meus amores então vamos lá vou levar pra geladeira mais uma vez Olá, meus amores sejam todos bem-vindos gente hoje é sábado vamos olhar a nossa carne como que está vou tirar da geladeira né e vou mostrar pra vocês gente do céu carne seca pura em casa olha aí que delícia então vamos lá meus amores vou pegar a carne da geladeira e vou mostrar agora pra vocês vamos que vamos gente do céu olha aqui já peguei a minha carne da geladeira gente que lindeza olha só gente tá vendo ainda tem bem pouquinha água aquela água aquela aguaceira aquela salmoura já acabou minhas vão tão limpas tá gente aquela salmoura já acabou gente olha aí gente que pulseirinha linda essa pulseirinha da jéssica eu peguei gente olha olha aí gente que delícia essa carne assada gente não esqueci não vou fazer ela com cuscui pra me comer olha aí aí eu vou dar uma lavadinha nela gente pra tirar o excesso de sal né mas aí eu faço isso só quando eu for usar tá bom enquanto isso eu vou deixando o salzinho aqui em cima né carne seca salgadinha tudo de bom né quando eu for tirar um pedaço pra assar aí eu aproveito e lavo aquela parte pra tirar o excesso de sal né aí você vê aí olha aí tá vendo gente vou pegar uma tábua de carne pra colocar essa carne olha olha só gente do céu isso é tão caro gente aqui e você pode fazer a sua carne seca em casa caseira e você sabe qual tipo de carne que você tá usando né eu usei aqui paleta tá mas você pode usar sempre você pode usar patinho você pode usar o que você quiser o tipo de carne quem vai escolher é você tá bom que nem eu já falei né eu usei sal grosso mas eu já fiz ele com sal normal tá e também deu certo olha aí minha carne seca que delícia agora meus amores eu vou colocar numa tábua de carne vou mostrar pra vocês porque eu vou bater a foto da capa né gente gente do céu olha aqui a carne olha só que carne seca maravilhosa show de bola gente show de bola tá vendo olha bem sequinha gente aí tem essa outra parte aqui ó aí eu tirei esse pedaço dali né pra poder caber aqui na tábua agora eu vou cobrir aqui essa outra parte aqui que vocês já viram olha aí como ela tá linda essa carne tá vendo muito linda e essa aqui meus amores eu vou cortar ela pra vocês verem como é que ela tá por dentro olha aqui gente ó a minha carne eu coloquei um paninho aqui pra tábua não correr né olha só gente que delícia essa carne seca gente olha aí tá vendo gente show de bola nossa carne seca olha aqui ó deixa eu mostrar pra vocês outro pedaço olha aí como é que ela fica tá vendo maravilhosa então gente do céu nossa carne seca está concluída tá bom gente espero que vocês gostem e faça aí na casa de vocês gente voltei gente vocês viram a nossa carne seca como ficou linda maravilhosa e com certeza tá apetitosa então meus amores esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá bom faça aí na casa de vocês qualquer coisa vocês me marcam tá bom gente então ó beijo no coração que o papai do céu venha abençoar cada um de vocês tá bom meus amores tchau gente tchau